O ministro Aldo Rebelo anunciou hoje três nomes para a equipe do Ministério do Esporte. Para a Secretaria Executiva do Ministério do Esporte, Aldo Rebelo escolheu Paula Pini, que é especialista em desenvolvimento urbano e coordenou ações para a América Latina, Caribe e África. A assessoria internacional do Ministério vai ser chefiada pelo diplomata Carlos Henrique Cardin, que já ocupou postos em países como Noruega, Paraguai, Estados Unidos e Chile. Para a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, o ministro do Esporte chamou Afonso Barbosa, que fez carreira na Marinha até 2007. Os três nomes anunciados pelo ministro não têm uma ligação direta com a área esportiva, mas segundo Aldo Rebelo, as escolhas foram feitas com base nos critérios político, técnico e principalmente o compromisso com o interesse público e do país. Se considerarmos que o esporte é política pública relevante e que depende de pessoas capacitadas e com experiências públicas para construir, eu creio que essas pessoas respondem por esse desafio. A data para a posse dos novos secretários ainda não foi definida.